olá a todos pessoal vamos lá para mais uma bandeira aqui no cubo 3x3 a bandeira que eu vou estar ensinando a fazer nesse vídeo é a bandeira de digiboot um país aí um pouco desconhecido que fica lá no continente africano então pessoal essa aqui é a bandeira que eu vou estar ensinando se gostou curta o vídeo inscreva-se e vamos lá bom pessoal vamos lá para a bandeira aí desse país africano então primeiro você vai colocar o branco na sua frente a face branca na frente e a face laranja em cima e vamos aos movimentos primeiro L linha D L2 a dois giros aqui na esquerda U L linha L linha D U linha L linha U E D linha E D linha E aqui já temos a bandeira de digiboot aqui no cubo 3x3 país aí é um pouco desconhecido pela grande maioria mas aqui você além de aprender a fazer padrões no cubo mágico você também tem um pouco aí de aula de geografia então para desfazer só voltar esses movimentos então o último movimento foi D linha então para desfazer e para voltar esse vai ser o primeiro movimento e ao contraio no caso agora vai ser D então voltando aqui ó o penúltimo foi U agora vai ser U linha e assim vai desfazendo todos eles até o cubo está montado novamente então aqui vem L aí vem U D linha L U linha L2 ou dois giros aqui na esquerda L2 aqui já vem que esse vermelho quer vir aqui para cá e aqui o branco quer descer então já aqui já temos aqui outra vez o cubo montado pessoal hoje é só sem esquecer de curtir o vídeo se inscrever no canal e até o próximo padrão